Cada vez mais escolas e professores buscam maneiras de inovar no ensino. Os desafios dentro da sala de aula são muitos e prender a atenção dos alunos talvez seja o mais difícil deles. É verdade, mas alguns educadores usam a criatividade para conquistar os estudantes. E o professor Ramiro Bica é um desses exemplos. Apaixonado por música, ele resolveu aplicar as técnicas nas aulas de História, que ministra no Colégio Anchieta, em Porto Alegre. E essa ideia foi apresentada no TEDx Unisinos 2012. O professor de História e também músico Ramiro Bica gosta de inovar. Durante as aulas, ele busca estimular o pensamento crítico dos alunos através da arte. Desde muito tempo, desde que eu era jovem, eu gostava de tocar violão, de trabalhar com música popular, de autores antigos, músicas antigas. E logo depois que eu me formei em História, sempre fiquei trabalhando durante o curso, durante o mestrado, durante o doutorado, com música popular. E eu sempre trabalhava em sala de aula com a música popular, representando determinados períodos históricos. Porque a arte, ela é fruto do contexto histórico em que ela surge. A técnica já é trabalhada há dois anos, e as músicas apresentadas em aula são composições próprias, explorando o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento na disciplina. Aí foram surgindo músicas sobre a independência do Brasil, sobre o iluminismo, né? Explicando esses acontecimentos, os movimentos sociais, com o objetivo de levar de uma maneira mais lúdica, digamos assim, mais interessante para os alunos o conteúdo trabalhado. Com as canções, o professor consegue atrair a atenção dos alunos e produzir uma aula diferente, que faz sucesso nas turmas em que trabalha. Para ele, a sonoridade facilita a aprendizagem, sem deixar de lado o conteúdo e a assimilação das teorias. Eu achei que fica muito mais fácil de aprender, a gente tem vontade de aprender a história, porque ele torna a matéria um jeito mais fácil, mais interessante. Não é aquela aula chata que só aprende, ele nos contagia, ele tem palavras que a gente usa no dia a dia, ele é diferente, ele faz com que a gente goste da aula. Eu acho que o professor, ele sempre interage muito com a gente, e ele tem um jeito de ensinar que é mais brincando e cantando e fazendo umas coisas divertidas, em vez de só ficar explicando. Eu nunca gostei muito da matéria, e quando eu comecei a ter aula com ele, ficou muito melhor. A arte tem essa característica interessante de fazer com que as pessoas desenvolvam esse seu lado da sensibilidade, e isso facilita no aprendizado, a sensibilidade relacionada à razão, ao conhecimento, ao pensamento. Daí que veio a ideia, por que não ajudar as duas coisas? O meu gosto pela música e o meu trabalho, e gosto também pela história. E os alunos garantem que o jeito inovador de ensinar fez com que as notas melhorassem, já que assim é mais fácil aprender a disciplina. Muito melhor, porque ele fez um... ele botou a letra pra gente, a gente pode decorar a música, e ficou bem legal. É muito bom, porque a gente aprende se divertindo, e daí é muito legal a aula, e também é mais fácil de ele ensinar. E daí, também, às vezes, quando a gente vai fazer a prova, pode pensar numa parte da música, que daí pode ajudar. Tem o lado da surpresa, às vezes, também, né? O professor chega na sala de aula com um violão, começa a tocar uma música que eles nunca ouviram antes, e eles perceberem que aquela música é justamente sobre o conteúdo que eles estão estudando, que eles estão trabalhando em cima. Então aquilo desperta um interesse maior, aquilo cria uma ideia diferente a respeito do que é trabalhado em sala de aula. Para Ramiro, a inovação em sala de aula é importante e deveria ser trabalhada com mais frequência pelos educadores. Então a inovação, claro que sempre vai ser bem-vinda, se ela estiver bem direcionada, com o objetivo, claro, de desenvolver esse pensamento crítico, de desenvolver o gosto do aluno pelo conhecimento. Isso é muito importante nessa sociedade que parece, muitas vezes, que cada vez mais tende à dispersão em todos os sentidos. Claro que um professor, ele não precisa ter um talento especial, digamos assim, para chamar a atenção dos alunos, né? Muitos professores se utilizam de diversos instrumentos com muito sucesso para chamar a atenção e despertar o interesse. Não precisa ser com música, pode ser simplesmente a forma de desenvolver o pensamento crítico daquele aluno, um filme, né? A forma de abordagem a partir de pinturas, de obras de arte, da interação que o professor tem com os alunos. Tudo isso não deixa de ser uma inovação. Eu acho que todas as escolas tiveram que fazer isso. Bom, iniciativa. Outras informações sobre o trabalho do professor Ramiro Bica estão disponíveis no blog historiensi.blogspot.com.br. Lá é possível conferir conteúdos de aula, vídeos e letras de música, tudo relacionado à história. Agora chegou a vez de relembrar o trabalho realizado pelo professor Vladimir Krieger, que atua em uma escola de Novo Hamburgo. Este professor introduz técnicas de teatro na sala de aula para fazer atividades diferenciadas, com o objetivo de incentivar os jovens no interesse pelo mundo da leitura e da escrita. No lugar de mochilas e livros estão velas, fios e um quadro que não é negro. Até parece um encontro informal, mas na verdade é uma aula de literatura. E o responsável por esse contexto diferente é o professor Vladimir Krieger. Ele levou os conhecimentos das oficinas de teatro e as técnicas do cinema para a sala de aula. Para conseguir fazer com que essa gurizada fique mais inteirada com o assunto, eu uso muito o recurso da imagem, eu faço produção de vídeos, curta-metragens, trabalho com jogo de sombras e até uso uma linguagem do jornalismo, que vocês usam, que são as tags, para trabalhar o livro didático. Eu faço toda uma preparação de tags e eles devem ir à leitura do livro didático tentando me decifrar de onde eu tirei essas tags. O teatro de sombras é uma das atividades favoritas dos alunos, até porque é quando eles se tornam protagonistas da história. Nessa aula, os jovens tiveram que encontrar semelhanças nas narrativas de A Ferro e Fogo e o Negrinho do Pastoreio. E as tramas são contadas através da sombra de bonecos. Bom, a palavra sofrimento, ela une muito bem as duas histórias. Porque na lenda do Negrinho do Pastoreio, ele sofreu muito depois que ele perdeu essa corrida. Ele foi colocado com os peças no formigueiro e preso num poste. E já no filme A Ferro e Fogo, eles sofreram muito por esse cara no meio de uma guerra entre os brasileiros e os castelianos. E o resultado da aula descontraída? A aprendizagem. Eu acho que auxilia porque ela traz o aluno para dentro da obra. Ele se torna, de fato, um leitor protagonista. Porque para conseguir juntar esses estilhaços que eu chamo, ele tem que quebrar o texto. Ele só vai quebrar o texto lendo, tentando compreender, decifrar os detalhes. E depois dessas microestruturas, eles vão ter que fazer bonecos, casas, recontar a narrativa num aspecto visual para a gente projetar em sombra. O senhor Vladimir, ele sempre teve um trabalho diferenciado. Sempre quis mudar a aula para fazer coisas diferentes. E isso traz para a gente uma coisa muito legal, assim. Porque a gente fica com vontade de ler e de aprender mais coisas sobre isso. Vejo o trabalho do professor Vladimir, é muito importante para a gente. Porque ele está sempre buscando um novo meio de interagir conosco, entendeu? Porque assim, ele não é aquele professor que dá aula, escreve negócios no quadro. Ele está sempre procurando fazer alguma coisa nova para chamar mais a nossa atenção. É muito melhor porque tu aprende mais. É uma forma que tu gosta de interagir ali, tu gosta de aprender. Tu fica sempre querendo mais, sabe? E é melhor do que todas as disciplinas, assim, que tu fica só lendo, lendo, lendo. Porque literatura tem que ler muito, né? Tanto olhar filme, fazer teatro, isso rende muito mais a aula. Além de promover o conhecimento, o professor estimula a reflexão dos conteúdos. E quando termina a aula, a sensação é de que um espetáculo chega ao fim. Gente, não importa se sejamos negros, brancos, amarelos, vermelhos, azuis. Nós somos gente e a literatura trata da nossa existência. Muito obrigado pela presença de todos e que Deus nos guarde. O professor Vladimir recebe alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID da Unicinos, para desenvolver trabalhos em parceria com o grupo de universitários. Para mais informações sobre essa iniciativa, acesse planggpbid.blogspot.com.br. A seguir, você vai rever uma reportagem sobre o trabalho desenvolvido pelo professor Jorge Coelho de Campo Bom, que também foi destaque no TEDx Unicinos 2012. Então saia daí, nós já voltamos. E aí, nós já voltamos.